Pessoal, tudo legalito? Hoje estamos aqui na residência do Otto e da Elíria. O que isso tem em comum com nós? Eles são a voz daquele rapazote ali, o Brian. E hoje o nosso entrevistado, que vai ser o porta-voz do Otto, é a Leili. Ele sabe tudo e mais um pouco de fotografia, mas ele não vai falar sobre fotografia. Ele vai falar sobre o processo de irrigação aqui do Otto. Ok, Elan? Vamos lá, primeiramente, só corrigindo o careca aqui, sabe um pouquinho sobre fotografia. Mas enfim, se o Brian zita, deixar o Brian zito, vai falar um pouquinho. Aqui nós temos atualmente 7 mil litros de água, que eles são coletados a partir do telhado. O telhado, a água cai no telhado e consegue pegar ali, sem grafita pra gente aqui, aquele cano ali agora que ele já está indo direto pro chão. Por que ele está indo direto pro chão? Porque os 7 mil litros já estão cheios. Mas depois que volta a esvaziar esses 7 mil litros, aqueles canos, eles voltam entrando aqui direto nessas caixas d'água. Por que é importante utilizar essa água aqui, né, Jaqueline? É importante utilizar essa água porque essa água já é purificada pelas nuvens, se eu não me engano também. Tem que tomar um pouquinho mais cuidado com as regiões urbanas, mas é só você ver o pH da água, ver se não tem problema nenhum. Então, né, existem institutos que fazem isso e não é um preço muito caro, mas enfim. E ali nós podemos ver ali, ó, funcionando a nossa água diretamente da caixa. Aqui é a Ilíria, uma das proprietárias aqui da nossa mini fazenda aqui. E nós temos ali o outro proprietário que ele não quis aparecer. Ele está aparecendo ali timidamente pelo canto. Ó, Tocaro, tem alguma coisa pra acrescentar aí que você estava nos apontando? Não, ele não tem nada a acrescentar no momento, né, como o Jorge Elias está ali com o Braiozito. Vamos botar ali. Vamos passar rápido ali, Jaqueline. Aqui é totalmente sem edição, né. Vamos passar aqui então para... É ao vivo, ao vivo, então. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Oi, toma lanche porque ficou bem legal, né. Tchau, né, pessoal? Esqueci de dar tchau aí pro pessoal. Só faltou de apresentar que é a mãe do Braia. Não, eu apresentei, ele que não ouviu. Ah, é? Falha nossa, falha nossa. Então é isso aí, pessoal. Olha aí o Braiozito, até o Braiozito riu. Dá tchau, dá tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Continue assistindo o nosso canal e se inscrevendo, tá? Até a próxima. Meu Deus.